Mais uma vez o Porto Anisiense fazendo a cobertura do Campeonato Regional de Anis. Gabriel, estamos aqui com o Pedro Gabriel, o Pedro Gabriel lateral que jogou bem, se destacou no jogo, né? Mas foi expulso. Gabriel, jogou na saída ali, você tirou a camisa, foi expulso. Vai ter problema na próxima partida? É, assim, eu acabei dando mole ali no final, né? Eu senti cãibra, aí eu pedi pro professor pra ser substituído. Acabei tirando a camisa no final, fui juvenil. Mas vida que segue, né? Acho que eu fiz uma boa partida. O importante é que a gente saiu com uns três pontos aí. E vamos que vamos pra próxima partida aí. E se Deus quiser, classificar logo na próxima partida aí. Mas é isso, levantar a cabeça, agradecer a Deus aí que ninguém sofreu lesão e fizemos um bom jogo. O Gabriel reconhece que foi um vacilo ali, né? Na hora da saída, mas que tá confiante e vai dar tudo certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Já deu certo pra gente ter conseguido aqui fazer um bom jogo e ter saído com a vitória, né? Mas fica sem felicidade de mim aí que eu fui expulso aí no final. Uma coisa que não é comum de acontecer e também acho que foi o primeiro cartão vermelho que eu tomei. Primeiro não, o segundo expulso que eu fui aqui na minha carreira como atleta. Mas vida que segue, não adianta chorar pelo leite derramado. É continuar trabalhando forte aí pra próximo jogo aí e conseguir os três pontos de novo. Fica a dica, esse foi a palavra do Gabriel. Gabriel, boa sorte, meu amigo. Boa sorte, próximo jogo. Parabéns, querida. Obrigadão aí. Obrigado.